A família do vigilante que morreu depois de ser atropelado por um carro de luxo na GO 020 cobra justiça. O Gabriel Almeida foi até a casa do vigilante, em que ele morava com a família, e conversou com a viúva de Clenilton, Lemes Corrêa. Vamos acompanhar mais um pouquinho do que ela disse. Essa aqui é a porta de entrada da casa do Clenilton. Era por aqui que ele entrava para poder abraçar os filhos, a esposa, e é por aqui que ele saiu para nunca mais voltar. Como é que foi receber essa notícia, seja o telefonema, alguém contando para você, no momento em que disseram para você que, infelizmente, seu marido tinha sofrido um acidente e que ele tinha morrido? Foi, né? Foi... Foi devastador, né? Foi como eu falei. Eu estava aqui com os meus dois filhos, contando na certeza de que meu esposo estava no serviço. Eu tinha até feito uma ligação para ele e estava esperando ele me retornar, e ele não me retornou. E aí, então, eu continuei. Eu fui fazer o lanche dos meus filhos, como normal, e, de repente, um dos colegas de trabalho dele... A campainha tocou e, como eu estava ainda em traje, que eu tinha acabado de levantar com os meus filhos, eu pedi meu filho maior para ir abrir o portão. Quando ele abriu o portão, que ele viu que o rapaz, colega, era o colega de trabalho do pai dele, estava vestido com a roupa, a farda igual à do pai dele, e perguntou por mim e pediu para ele vir me chamar, ele já... parece que Deus já tinha falado para ele, né? Ele já chegou aqui em mim chorando e falou para mim, mãe, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com o meu pai, porque os colegas dele, a gente não conhece nenhum colega dele, nunca veio nenhum vestido com a roupa igual à dele aqui em casa. E ele está lá fora, no portão, e pediu para mim chamar a senhora, que ele quer falar com a senhora. E eu pedi para ele aguardar, para mim trocar de roupa, e, quando eu saí lá fora, eu também, meu coração também já sentiu que não era coisa boa, né? E, quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido, ele veio com a notícia, né? Que me... ainda enfatizou, me perguntou se meu esposo tinha saído para trabalhar naquela manhã, e eu falei que tinha, e ele foi e falou para mim que realmente ele tinha saído para trabalhar, só que ele não tinha chegado no destino lá do seu trabalho, que tinha acontecido um acidente e que ele tinha... uma pessoa, um irresponsável, tinha batido na moto dele e ele já tinha vindo a óbito. Que horário, mais ou menos, seu marido saía daqui? Ele levantava cedo, né? Bem cedo, como ele tinha que sair daqui, né? A gente mora em Numaísa 2, em Trindade, e ele trabalhava, o serviço dele, o local de trabalhar em Senador Canedo. Ele saía daqui por volta das 4h30, 4h40. Esse era o horário dele sair todos os dias para trabalhar. Qual a idade dos seus filhos? O mais velho tem 17 anos e o mais novo tem 5 anos. Como é que está sendo para você agora chegar em casa e saber que seu marido não está aqui mais? É de abalar, né? Porque até agora ainda não caiu a ficha, né? Eu não sei, eu não tenho noção do que eu vou fazer. Eu estou contando com a ajuda da minha família, do meu pastor, dos familiares, todos. Porque o meu filho mais velho, ele está em estado de choque. Ele não chorou no velório do pai dele, ele só pediu justiça. O que tinha acontecido com o pai dele, que ele não estava acreditando. E o meu mais novinho, ele não tem nem noção. Até a vizinha levou ele para a casa dela. Eu não vejo ele desde ontem, da hora que eu recebi a notícia. Ele disse que queria levar remédio ao pai no hospital para ele melhorar. Ele falou que ele estava junto quando o colega de trabalho trouxe a notícia. E aí ele viu o irmão dele já chorando, né? E então ele ouviu, eu também me desesperei e ele ouviu o rapaz falando. Aí ele falou, não mãe, não chora não, que nós vamos procurar um médico. O médico vai passar um remédio para o meu papai e ele vai voltar para casa. A moto está aqui na casa dele, olha só. O impacto aconteceu aqui na parte de trás da moto. Tudo aqui ficou quebrado, a carenagem dessa moto ficou completamente quebrada, destruída. Essa moto foi trazida aqui para a casa dele. E estão aqui as peças, essas carenagens, algumas lâmpadas e também o escapamento dessa moto. Pensar que nunca mais vai voltar, né gente? Que tristeza isso. Que Deus conforte essa família e que a justiça seja feita, viu? Que Deus conforte essa família e que a justiça seja feita, viu? Que Deus conforte essa família e que a cheça seja feita, viu?